Vamos No Programa Seguém que brilhanta O波 Gittah Música Um dia passou em nossos setores pessoas era para quem não conhece um dia passou em nossas setores pessoas era para quem não conhece de uma rosinha Escreve uma presa Não apresenta essa mulher, meu irmão, te dava pra não descer Só me perdoa demais, eu perdoa o seu creme, Deus me mandou, Deus me mandou Caio da água que eu trouxe, é que eu guardo o som Pelo que eu vou dar, tem a ver, eu já sofro, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico Eu escritório na praia, eu consigo mar, mas eu não sei daquela laia, não Eu escritório na praia, eu consigo mar, mas eu não sei daquela laia, não Eu escritório na praia, eu não sei daquela relação, eu fico, eu posso Eu escritório na praia, eu tenho medo de ficar com sempre de ficar com sempre faço Eu e sua moeda, eu vou dar, eu vou dar o seu creme, eu vou dar ou eu procuro Você está vamos estar, vamos estar, eu vou dar